O sábado é um sábado de seleção de futebol do Flávia. E o sábado é um sábado de seleção de futebol lhe do Flávia. A gente vai fazer uma discussão que você vai conseguir. Aí vai o meu papai. Não vou parar aqui. Não vou parar aqui. Certo. Não vou parar aqui. Ah. Deu. Faltou-feil, faltou-feil, faltou-feil. Faltou-feil, faltou-feil. Faltou-feil, faltou-feil. Faltou-feil, faltou-feil. O que é o que é o que é? Atreve-se, passe-se na caixa, passe-se na caixa, passe-se na caixa! Bloque-se, bleue-se, passe-se em costura. Arrime-se, passe-se em costura. T citou uns tcholos! Entretanto, 기nardas, aí temetante, aí temetante, aí temetante! Aí temetante! Aí temetante! Aí! 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 Aí você funciona! Aí você fala, você fala? Não puxar, não puxar aqui quando acontece... ele ter 60 pedras... escrever assim moral e ordem Teil de sombolo cita Akira Aí é ele! É no lugar cura rápido, é? Aí é ele! Aí! Aí... Eô! Aí... Agora...